Amigos e amigas da Nova TV, canal 14, nós estamos no centro da cidade aonde ligaram para a Nova TV, dizendo que tinha uma grande confusão no centro da cidade chegando no centro da cidade, nós encontramos com uma cena muito triste uma cena que, onde jovens, estudantes, pegaram um outro jovem há cerca de 6 ou 7 jovens, começaram a bater em um só jovem infelizmente, talvez o pai desse jovem pense que ele está no colégio e ele está se juntando com outros jovens para poder cometer aços ilícitos então nós estamos nos conduzindo até 151 ADP para poder sabermos mais informações sobre esse acontecido Penélope, na escuta? Na escuta, molejão Penélope, segundo informações, nós sabemos que são 8 jovens envolvidos nessa confusão então nós vamos tentar levantar o porquê que esses outros 7 jovens pegaram esse 1 jovem positivo? afirmativo, molejão então nós podemos acompanhar imagem, você vem de carona junto com o Motolink levando essas imagens maravilhosas para você sempre de primeira mão cinegrafista Penélope afirmativo, molejão e devemos falar aos pais, os alunos, esses jovens ao invés de estar estudando, procurando um mundo melhor procurando se especificar em alguma coisa está arrumando problema, briga na rua e isso não é legal, vai causar um transtorno básico e vamos pedir aos pais para ficarem de olho nos filhos não julgá-los e sim conversá-los conversando, explicando e mostrando que o melhor caminho é o estudo afirmativo Penélope então nós vamos acompanhando essas imagens das mortos padulhas ao qual foram os policiais primeiro a chegar nessa ocorrência ao qual já solicitou uma viatura para que levassem esses dois jovens até a 151 DP porque o resto dos outros 5 jovens correram então se correram é porque alguma coisa de errado tem ninguém sai correndo por nada a polícia correu, alguma coisa de errado tem e segundo informações Penélope que um dos policiais desses valorosos homens da moto patrulha passou para a gente que um desses jovens foi buscar a namorada no colégio ao qual foi surpreendido por outros 7 jovens ao qual já chegaram batendo nele sem explicação alguma Penélope então vamos lembrar os jovens que aproveitar essa idade, a nossa juventude para estudar se formar um advogado, um arquiteto que se ele se ocupar com os estudos ou um curso, curso de inglês, uma computação ele não vai ter tempo para arrumar a patota para pegar o outro na porta do colégio concorda Penélope? afirmativo, molejão ele estudando, se empenhando no colégio ou na faculdade ou num cursinho no Senai que foi muito tempo vários homens foram feitos no Senai vários homens valorosos e se ele se apegar a isso estudar direitinho não vai ficar arrumando tempo para arrumar problema porque a cabeça vazia você sabe que a oficina de que que é, né? afirmativo, então nós estamos nos conduzindo até a 151 ADP aonde esses jovens serão advertidos e com certeza o papai dele vai ficar muito triste ao receber a notícia que o seu filho encontra em uma delegacia porque juntou com outros jovens para poder dar uma coça em um jovem então nós acompanhamos muitas imagens pelo Brasil e pelo mundo o caminho que vem tomando os jovens violência são briga de meninas briga de moças briga de jovens na qual se faz uma rodinha e deixa os dois ali dentro igual animais brigando então lembrando aos jovens que aproveitar a adolescência para estudar fazer cursos para que quando chegar a idade de ter um casamento de ter uma boa profissão poder passar para o seu filho que a sua infância foi boa e não uma infância de guerra uma infância de turbulência então chegando 151 ADP aonde esses jovens vão ter que se explicar para o nosso amigo querido delegado doutor Flávio Narciso que vem fazendo um excelente trabalho na nossa cidade então lembrando que esses jovens vão ter que se explicar vão ter que conversar com o doutor Flávio ao qual eu tenho certeza que vai orientá-los a fazer tudo isso que a gente acabou de falar afirmativo molejão sabemos que o doutor Flávio Narciso é um homem de peso um homem bom é um homem valoroso e que com certeza vai orientá-lo para que ele leve para o caminho do bem como a gente já vinha falando quanto eu e você o caminho do estudo o caminho do bem e não vai mais ficar se juntando com o patotinha para arrumar briga em horário do colégio lembrando então que o nosso telefone é 25229058 o nosso site é www.novatvfriburgo.com.br Nova TV a nossa força a nossa voz a nossa força 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 Legenda por Sônia Ruberti